salve salve monstro BRN03 na área galera como nós está aqui hoje realizando o sonho e tendo o sonho realizado observo a rua e nem sempre muda é só o início de outra era brinda que é favela, tudo nosso e nada oi aqui ó do jeito que você achar melhor se quiser apoiar aqui pode vamos segurou pode oi 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 Segura! Da hora, né, família? Acostuma! É gostoso, né? É, eu tô com o coração parado, velho! Vamos! Segura! 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 Vamos seguindo aqui, que eu não conheço nada! Me acostumei! Já acostumou? Pessoal gosta, não tem jeito, mano! Da hora, né? Você proporcionar felicidade pros outros, cara! Isso não tem preço! Isso realmente não tem preço, não tem preço! Que coisa mais! É! 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 Pediu, toma, moça! Nossa, tá com 100 graus! Já parei de dar corte! Tô ficando por aqui, agradecendo muito, muito a Deus! Sem palavras! Salve, monstro! Salve, monstro! A foto! A foto! Tamo junto! Vambora, vambora! Sem palavras, hein? Tamo junto! Da hora, né? Da hora, né, família? Prêmio Reis! A Résmina gosta, né? Que rolê foi esse, família? Que rolê foi esse, família? Obrigado, Deus! Rumando os espelhos aqui, monstro! Tá aí, indóida, né? Donas no grau, louco! Posição da câmera, espero que esteja boa! Tchau, tchau, tchau! Que rolê bom! Aí sim, hein? Ó o Donas chegando! Da hora, né? Achei que tinha esquecido minha carteira lá! Eu ia falar, ó, ferrou, hein? O que legal é esse, família? Todo mundo andando no seu ritmo! O que legal é esse, família? Não precisa descer marcha, né? Estou de poucas palavras Porque Estavam acontecendo algumas coisas boas E só tenho a agradecer Vai fazer isso, né? Ah, valeu! Não dá uma zgosta Não dá uma zgosta Vamos lá. Vamos que vamos, família! É, mundo! Os caras saem desesperados! Não pode se desesperar. Vocês virarem que eu tô meio fechada. Sempre mantendo a calma, certo? Tem que manter a calma. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Tocatuaba, é tudo de bom O grave que faz o tom O beat, tac, tac, tudum Elas gostam e a palmas